Olá, pessoal! E aí, como vocês estão, queridos alunos da EJA? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Se você não é aluno da EJA, seja bem-vindo também. Eu sou a professora Laís e quero te receber aqui com um bom dia, boa tarde ou boa noite. E aí, já está preparado para a nossa aula? Ela já vai começar. E aí, vamos lá? Nossa aula de hoje é a aula de ciências. Sim, aula de ciências recomendada para o estágio 3. Se você não é dessa turma, tudo bem, eu te aceito aqui na nossa aula. Pode ser recebido, você vai ser bem-vindo. Tá certo? Vamos começar nossa aula, como sempre, com uma mensagem. A mensagem de hoje vai falar sobre paciência. Você tem paciência? Ou é daquelas pessoas que não tem paciência, não sabe esperar, não tem um pavio curto? Vamos falar hoje sobre paciência. A paciência é irmã da sabedoria. É a arte de saber esperar, sem se entregar ao desânimo diante das fraquezas ou dificuldades. É saber que para tudo na vida há um momento oportuno, em que a tolerância nos ensina que não é preciso dominar o tempo, mas a razão e que é necessário coragem. Então, a gente não precisa querer tudo ali na mesma hora. Então, é o que diz essa mensagem, né? É necessário, é a arte de saber esperar, sem desanimar, diante das fraquezas, das dificuldades. E aí você tem essa paciência, que é a irmã da sabedoria, ou às vezes você tem aquela pressa que é inimiga da perfeição, que acaba colocando o carro na frente dos bois e estragando as coisas. E também é saber que para tudo na vida existe um momento oportuno, tem a hora certa para cada coisa na vida. Em que a tolerância nos ensina que não é preciso dominar o tempo. Olha aí, a gente não tem como dominar o tempo, mas nós podemos dominar a razão, dominar a nossa mente, porque é necessário coragem para seguir em frente e para esperar. Esperar é um ato de coragem, não é verdade? Então, com essa mensagem, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Com aquelas perguntinhas de sempre. Você tem percebido aumento na sua conta de energia elétrica? Você tem percebido se a sua conta de energia elétrica tem aumentado, tem diminuído? Porque na minha tem aumentado. Ultimamente, aí no Brasil, as pessoas têm reclamado disso, têm falado-se muito. E até nos jornais tem se anunciado aumento. E além das bandeiras tarifárias, você consegue identificar quais são os eletrodomésticos que podem contribuir para um aumento, né? Se a sua conta está aumentando, será que é só por causa das bandeiras vermelhas, a bandeira amarela? Ou será que tem algum eletrodoméstico que está contribuindo para esse aumento? Como é que você pode observar isso? Quais são os eletrodomésticos que gastam mais ou gastam menos na sua casa? Justamente para poder economizar. E você sabia que a geração de energia elétrica causa impactos no meio ambiente? E que o seu uso deve seguir a sustentabilidade? Quais são as medidas que nós podemos tomar para diminuir o consumo da energia elétrica? Tudo isso nós vamos ver, vamos conversar sobre isso na nossa aula de hoje. Conversar sobre o uso consciente da energia elétrica. E aí, vamos lá? Para começar, nós vamos entender um pouco aí sobre essa geração de energia no nosso país, chamada de matriz energética. Energética. A energia hidrelétrica é aquela gerada por meio da água dos rios. E ela é produzida principalmente por meio de centrais hidroelétricas, associadas a barragens de grande ou média capacidade, sem nenhum recurso natural e inesgotável. E essa é a principal fonte de energia elétrica do Brasil. Então, a principal fonte de energia elétrica é a hidrelétrica, a energia hidrelétrica, que vem das águas dos rios. Nós conhecemos vários. Nós temos uma pequena estação de geração de energia elétrica aqui, que é na barragem de Pedra do Cavalo. Ali também é gerada energia, que ajuda a abastecer a cidade. Porém, essa é a principal fonte de energia elétrica, de geração de energia elétrica no país. Mas não é a única. E não pode ser a única. Por quê? Apesar de ser um recurso natural, ela é renovável e, no nosso texto diz, inesgotável, porque a água sempre tem. Porém, nem sempre a água vai estar presente na quantidade necessária para que seja gerada a energia suficiente para abastecer todo o país. E aí é que vai entrar essa questão do consumo consciente. Porque muitas vezes você pode achar que há uma lâmpada que eu esqueci acesa, há um banho que eu passei mais tempo tomando banho no chuveiro quente, há a TV que eu deixo lá ligada para o meu neto assistir, ele nem assiste, aí sai, vai brincar lá fora e deixa ligado. Tudo isso... Mas são 200 milhões de pessoas. Imagina se cada uma dessas 200 milhões de pessoas que habitam no país esquecer uma lâmpada acesa. Quanto de energia não vai ser desperdiçado e que poderia estar sendo usado para outras coisas mais importantes. Então é por isso que nós temos que ter esse uso consciente da energia. E principalmente por quê? Quando a energia do país não pode ser produzida, não pode ser sustentada apenas por meios das hidrelétricas, as termoelétricas, as termoelétricas entram em ação e isso impacta diretamente no nosso bolso. E aí é que entram as bandeiras tarifárias. Você já observou na sua conta de energia que lá vem uma cobrança assim, bandeira vermelha, bandeira amarela. Você sabe o que significa isso? Tem tudo a ver com isso aí, com a geração de energia. Se vai ser das hidrelétricas, que é mais barato, ou se as termoelétricas têm que ajudar para poder ser suficiente para o país. E tudo isso vai sair de onde? Do nosso bolso, gente. Então é por isso que nós todos temos que ter a consciência no uso aí da energia elétrica. Porque além de ter um impacto na natureza, porque a geração de energia gera o gás carbônico, o CO2, o dióxido de carbono, que provoca o efeito estufa, tudo isso. Porém, além disso, também vai impactar no nosso bolso. E aí, nós temos mais do que bons motivos para ter esse consumo consciente, não é verdade? Então vamos lá. Primeiro, eu quero passar esse vídeo para vocês. É um vídeo da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Um órgão maior aí explicando o que é que são e como são definidas as bandeiras tarifárias. Então, se você não sabia como elas funcionavam e por que isso passou a existir, já que não existia antes, você vai saber agora qual é a explicação desse vídeo. O sistema de bandeiras tarifárias é um mecanismo criado pela ANEEL para sinalizar aos consumidores, mês a mês, os custos reais de geração de energia elétrica no país. A energia produzida nas usinas é um dos itens que compõem a conta de luz. O sistema usa um modelo de sinalização semelhante ao semáforo, as cores verde, amarela e vermelha. As cores das bandeiras indicam se a energia custará menos ou mais. A sinalização depende das condições conjunturais da geração de energia elétrica em um dado momento. A situação normal de geração é sinalizada pela bandeira verde. A bandeira amarela indica condições de geração menos favoráveis e a vermelha, que tem dois patamares, significa que o sistema de geração de energia elétrica está em condições de geração mais custosas. Para retratar a situação da geração, o sistema de bandeiras considera alguns fatores importantes que impactam a composição das tarifas. Um deles é a água. Como é a principal fonte para a geração de energia elétrica no país, a sinalização sempre leva em conta a condição dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e o regime de chuvas. Além disso, o sistema considera a previsão de consumo, a produção de energia pelas usinas eólicas e solares, o cronograma de manutenção de usinas e linhas de transmissão e o custo de geração da energia proveniente das termoelétricas, usinas que têm maior custo operacional. Como exemplo, vamos considerar dois cenários. No primeiro, os reservatórios das hidrelétricas estão com boa capacidade de armazenamento de água e o regime de chuvas está favorável. Esse cenário indica que a geração pelas hidrelétricas de menor custo será normal e regular. Então, a bandeira é verde. No segundo cenário, o volume dos reservatórios está baixando e o regime de chuvas apresenta situação de pouco ou nenhum volume de chuvas, sinalizando seca prolongada, especialmente nas bacias dos rios que abastecem as principais hidrelétricas. Esse cenário indica que usinas termoelétricas de maior custo operacional terão que ser acionadas para suprir a demanda. A bandeira poderá oscilar, então, entre a amarela, quando as condições de geração são menos favoráveis, e vermelha, quando as condições de geração são mais custosas. É importante destacar que as bandeiras não são um novo custo para os consumidores. Elas simplesmente mostram o custo real da geração de energia em um determinado momento. Os consumidores não estão pagando mais pela energia. Ao contrário. O custo da energia gerada nas usinas sempre fez parte da composição da conta de luz. Antes do sistema de bandeiras, a variação desse custo ao longo de um ano era repassada ao consumidor de uma vez só, na época do reajuste tarifário anual de cada distribuidora. Porém, aos valores apurados eram acrescentados juros em função do tempo transcorrido até a atualização das tarifas, o que aumentava as tarifas. Com as bandeiras, os custos de geração são calculados mês a mês e os juros não são mais cobrados, o que contribui para a modicidade tarifária. Ou seja, com as bandeiras, a conta de luz ficou mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para que possa gerenciar seu consumo de forma racional e adotar práticas mais eficientes de uso da energia elétrica. A sinalização das bandeiras e a adoção de um consumo mais consciente pelos consumidores contribuem para a redução da conta de energia elétrica e garantem a sustentabilidade do sistema elétrico. Para mais informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias, acesse o canal da ANEL no YouTube. E faça a sua parte. Use a energia elétrica de forma consciente. Então, aí com esse vídeo, mostrou para a gente, para vocês, como é que funciona esse sistema aí das bandeiras tarifárias. Que você vê lá na sua conta de luz, mas talvez a gente não entenda por que que antes não existia e agora existe. Que é essa diferença aí na produção de energia. Então, se naquele mês a produção de energia foi mais custosa, está custando mais caro, esse valor é repassado para nós, consumidores, na nossa conta de energia. E aí fica para nós também esse recado do uso consciente da energia. Porque justamente a nossa parte nisso tudo é que, sabendo disso, vendo que ali a bandeira está vermelha, é já um sinal, como se fosse mesmo um semáforo, pare, atenção. É um sinal de que nós precisamos melhorar, podemos melhorar em algo, podemos melhorar no consumo. o que nós podemos fazer para que esse consumo e essa produção seja menos custosa. E a cada vez mais, essa bandeira vermelha, bandeira maré, estão ficando mais caros, né, gente? Ultimamente, está sendo nove reais a mais na conta, dependendo do seu, do estado em que você mora. Então, realmente, essa necessidade de... da economia da energia, do uso consciente da energia elétrica é algo urgente. Não é para ontem, é para agora, é para hoje. para nós pensarmos nisso e já termos essa consciência de agora. Então, eu espero que você tenha entendido como é que funcionam aí essas bandeiras tarifárias. Então, os equipamentos que nós utilizamos nas nossas casas, eles nos trazem conforto, mas eles utilizam energia elétrica para executar suas funções. Cada um em uma quantidade diferente. Então, cada aparelho vai usar uma quantidade diferente de energia elétrica. E para a gente saber a quantidade de energia que cada aparelho vai utilizar, nós vamos observar a potência que é apresentada no aparelho e indicada em watts. Que tem esse sinalzinho aqui de W. Então, você pode procurar no seu aparelho, sempre vai ter lá uma etiqueta, indicado nele. E aí, onde tiver um W aqui, indicado a potência, aí é que você vai saber o quanto de energia que ele vai consumir para executar aquela função. Então, alguns aparelhos de som, por exemplo, ele já vem dizendo, né? Para você saber a potência dele, a potência do som, ele vem dizendo, aparelho de som, 500 watts, caixa de som, 30 watts. mas aqui a potência não é importante apenas para os aparelhos de som. Ela é também para todos os aparelhos que utilizam energia elétrica. Todos os aparelhos, equipamentos que utilizam energia elétrica também têm a sua potência, que é a energia que ele transforma, né? De elétrica para outro tipo de energia. energia térmica, se ele produz calor, energia sonora, se ele produz algum som. E aí, você pode procurar aí no seu, na sua casa, pode pegar qualquer eletrodoméstico que você tiver aí. Pode ser um ferro de passar, pode ser na sua geladeira, no chuveiro elétrico, qualquer um. Pode ser qualquer eletrodoméstico de cozinha, na televisão, no computador. Você vai procurar por uma etiqueta dessa e onde ela vai ter, tem que ter, né? Ela é regulamentada, que tenha essas indicações. E você vai procurar pela potência para saber quanto é que ela consome de energia. ou também quando ela tiver aqueles o selo, o pro selo, né? Que já vem bem na frente, assim, bem exposto. Ela também vai indicar qual é a potência. E aí, você vai ver quais são os equipamentos. É assim que você pode ver quais são os equipamentos que gastam mais na sua casa. porque a potência é o gasto, o consumo de energia é medido em kilowatts ou kilowatts, pode ser. Ou seja, são esses esses watts aqui transformados, multiplicados a cada hora. Como a gente vai ver aqui logo mais em seguida. Vou mostrar como se faz, como é feita a conta. mas aí, além disso, para identificar se o aparelho gasta mais ou gasta menos, você pode utilizar alguns indicadores do Inmetro. Nós temos o selo Procel, que indica que aquele produto consome menos energia. Então, o Inmetro desenvolveu esse selo e os aparelhos que recebem esse selo aqui, já vem indicando que este produto consome menos energia comparado a outros da mesma categoria. E você também pode observar na etiqueta de eficiência energética, que ela vai trazer mais informações. Aí, ela vai dizer qual é o tipo de equipamento, o nome do fabricante, a marca, o modelo, a eficiência energética, né? Aqui, a letra A é o mais eficiente, ele gasta energia, ele entrega um melhor resultado ou menos eficiente, que ele vai gastar energia e entregar menos resultado. Ele indica o consumo de energia em kilowatts por mês, já coloca aqui, né? Essa potência, outras informações sobre o produto e a assinatura do Inmetro e de outros parceiros, que são que vão estar ali nessa etiqueta. Então, todas essas informações que estiverem aqui são importantes para a gente saber, para a gente conhecer, porque elas são regulamentadas pelo Inmetro, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Agora sim, como é que se calcula o consumo? É óbvio que eu não vou pedir para você fazer essa conta, mas só vou mostrar como é que pode ser feita. E como é que, por exemplo, quando a gente vai pedir uma conta nova na Coelba, nós somos aqui da Bahia, nós vamos pedir uma conta nova na empresa de energia, eles não dão uma lista para nós preenchermos quais são os equipamentos que nós temos em casa, porque aí eles vão indicar qual é o tipo de ligação que vai fazer, qual é o tipo de ligação elétrica, e aí a gente tem que marcar quantas lâmpadas, se tem televisão, se tem computador, e aí eles fazem uma conta mais ou menos assim para saber qual é o tipo de ligação, qual é o tipo de fiação que tem que colocar para poder suportar esses equipamentos. E é por isso que a gente tem que colocar realmente o que temos na casa para que não haja nenhum, por questões de segurança mesmo. Então, o cálculo que é feito é o seguinte, multiplica a potência, você faz uma conta de vezes, a potência do equipamento que você encontrou lá na etiqueta, pelo número de horas que o equipamento foi utilizado no mês e depois divida por mil para obter o consumo em kilowatts por mês. Isso aí vai ser o que a Coelba vai cobrar na sua tarifa. Então, ela cobra uma tarifa, um valor em kilowatts por mês, kilowatts hora. então se gastou 200 kilowatts hora ela vai cobrar em cima daquilo. Então, primeiro você faz a potência pela quantidade de horas que ficou ligada naquele mês em média e aí você vai ter vai dividir por mil para poder ter qual foi o consumo por mês. Por exemplo, aqui as lâmpadas três lâmpadas de 100 watts elas produzem elas consomem 300 watts e ficam ligadas por 150 horas no mês. E aí fazendo a conta aqui 300 vezes 150 vai dar um resultado que eu vou dividir por mil e vai dar 45. na verdade 300 vezes 150 dá 450 mil eu acredito. E quando eu divido por mil eu tenho 45. Vai ser o consumo de kilowatts por mês. É o que a Coelba me cobraria por essas três lâmpadas incandescentes daquela amarelinha lembra? Será que tem alguma dessa aí na sua casa? Agora, se eu tenho lâmpadas fluorescentes que é daquela branca três lâmpadas fluorescentes, ela consome 23 watts. E aí as três lâmpadas juntas já são 69 watts. Ligadas pelo mesmo tempo de horas, o consumo delas vai ser de 10 kilowatts hora por mês. 10.35. Olha aí a diferença entre você ter uma lâmpada incandescente que vai gastar 45 para as lâmpadas fluorescentes que vão gastar 10.35. A economia aqui, por exemplo, se um kilowatt-hora custasse um real, você ia gastar 45 reais para pagar por essas lâmpadas incandescentes da amarelinha e ia gastar 10 reais para pagar pelas lâmpadas fluorescentes por mês. Olha aí a diferença, você iria economizar 35 reais no mês só por conta da lâmpada. Outros que custam bem caro e que vale a pena nós observarmos são os chuveiros porque eles têm sempre uma potência muito alta. Enquanto os outros equipamentos aqui não passam de 500 na nossa lista, o chuveiro sozinho ele consome 4.500 watts. A potência dele é essa, 4.500 watts quando ele está ligado ali por hora, né? Então, se ele for ligado aqui por 20 horas, ele vai ter um consumo de 90 kilowatts hora por mês. E ele foi ligado menos horas do que a lâmpada incandescente que a gente viu aqui no começo. Mas ele gastou muito mais. Imagina se ele tivesse sido ligado também por 150 horas. Então, o chuveiro elétrico por ter uma potência maior, mesmo sendo ligada por menos horas, ele tem um consumo muito maior. então, entendeu qual é a importância de você observar a potência do equipamento? Talvez você não precise de uma potência grande para aquilo que você quer executar e aí você pode escolher um equipamento com a potência mais baixa para economizar mais energia. A menos que você queira para fazer um trabalho ou para um comércio, aí você vai ver qual é a sua necessidade. Mas, por exemplo, no caso de lâmpadas, aí você tem que ver qual é a área que você quer iluminar, se é uma área grande ou menor. E no caso do chuveiro, como nós moramos em Feira de Santana, também não seria necessário o chuveiro mais potente do mundo, né? Você também pode observar aí a sua necessidade e utilizar o mínimo possível. Então, agora nós vamos falar sobre a sustentabilidade elétrica, que é a capacidade de cumprir com as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. E esse conceito é composto por três pilares, econômico, ambiental e social. E nesse caso, é ideal que as fontes de energia venham de fontes renováveis e que a sua produção e o seu uso cause menos impacto no ambiente. Vou deixar vocês agora com um vídeo que fala sobre tarifa branca, que é uma nova tarifa do governo que ajuda aquelas pessoas que economizam energia. E olha, a partir de hoje entra em vigor a chamada tarifa branca para todas as residências, comércios e pequenas indústrias. A conta de luz sempre pesou no orçamento do empresário Samuel. Em média, ele gastava 200 reais por mês. Com a troca de alguns aparelhos, como a geladeira e as lâmpadas, o consumo diminuiu, mas a conta ainda está salgada. Abaixou, mas não abaixou o que a gente queria. Está uma média de 118, 110, 130, depende do mês, se às vezes está naquela bandeira vermelha lá e não tem o que fazer, mesmo você economizando bastante, ainda não abaixa. Para ajudar consumidores a economizar, a ANEL, agência de energia elétrica, criou a tarifa branca, um regime de preço que pode garantir economia na conta de luz. O valor da conta varia dependendo do horário e do dia da semana. Se todos os consumidores concentrarem o consumo nesse horário de pico, a rede precisa estar muito dimensionada para aguentar e às vezes até acontece uma queda. Então, a tarifa branca procura beneficiar o consumidor que consegue deslocar esse consumo para os horários fora da ponta, ou seja, depois das 10 da noite e durante todo o dia e durante os finais de semana. Cada estado adota faixas de consumo nos dias úteis com horário de pico, quando a tarifa fica mais cara. em São Paulo, por exemplo, vai de 5 e meia da tarde até 8 e meia da noite. O cliente economiza quando concentra a maior parte do consumo nos horários fora desta faixa, mas é preciso solicitar à concessionária a mudança para o regime de tarifa branca. Agradeço por vocês ficarem aqui, compartilhe com os seus colegas quais são as coisas que você aprendeu aqui na nossa aula de hoje e até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.